O que acontece na nossa vida espiritual? A primeira coisa que você precisa fazer, dentro desse ponto, é firmar a sua posição de Senhor. Se existe alguma coisa, nós já falamos aqui, de classe, de batismo, de transferência, de maturidade, de treinamento. Se tem alguma coisa que você não fez, faça. Faça, não fique enrolando. Pastor Jeremias, lá no Itapresteriano, ele fala assim, quando ele fala com os visitantes, eu faço a cagacinha boba que ninguém inventa mais, de ficar em pé e assim e tal. Mas o pastor Jeremias, ele fala o seguinte, olha, cadê os nossos visitantes crônicos? Quem são os visitantes crônicos? Aquelas pessoas que já estão há 5, 10, 15 anos frequentando a igreja, e até então não definiu a posição dele em Cristo. Alivine o seu fardo, firmando a sua posição. Tá certo? Hein? Firmando a sua posição com ele. Hein? Ah, mas eu já estou indo na igreja e tal, aquela coisa toda, eu gosto tanto das palavras, da música bonita e tal, não sei o que, mas eu ainda tenho lá em casa aquela Bíblia da testemunha de Jeová, dos mormons, tem um patuado, sei das quantas, que eu não me disse. Não! Misericórdia. Você está com vergonha de assumir a sua posição em Cristo diante de outras pessoas? Sua vida vai continuar pesada. Defina a sua posição. O segundo ponto, né, dentro disso aí, é que você deve se comprometer com a sua igreja local e com a visão dela. Não basta ser crente, não basta ser membro, tem que se comprometer, tá certo? Tem que se comprometer, tem que se envolver, você já está numa célula. Você já está numa célula, você já fez os cursos, você já procurou, tem tantas coisas, você está vendo aí os irmãos chorando sangue sem conseguir fazer, você sabe fazer aquilo também. Podia fazer aquilo com o pé na sua, mas não faz. Não, eu sou uma pessoa que, assim, tá vendo? Sou uma pessoa, assim, que não se envolve muito, eu prefiro ficar mais assim, a paz e etc. Não, não, senhor, vai se envolver. Essa igreja, pergunta para o senhor do seu lado, essa igreja? Essa igreja. É a sua igreja? É a sua igreja. Se for, mergulha de cabeça, cara. Mergulha de cabeça. Envolve. Sabe? Nem? Ah, mas gente tem problema. Onde tem gente, tem problema, gente. Sabe? Ah, vou mudar para Marte, que lá não tem problema. E quando você chegar lá, os problemas vão começar a existir. Tá certo? Né? Mas, assim, descomplique a sua vida. Eu vejo hoje tantas pessoas feridas com igreja, com denominação, decepcionadas. E aí, essas pessoas tornam, essas pessoas tornam a exceção, a regra. A exceção vira a regra. Ah, as igrejas têm problema, as igrejas não sei o que. Então tá, então eu não vou frequentar a igreja nenhuma mais, porque agora eu sou só do corpo de Cristo. Não existe isso. Sabe? Junto, é junto mesmo. Jesus é o quê do corpo de Cristo? Ele é a cabeça. Me responde, pergunta de vestibular, só para os mais inteligentes. Onde é que a cabeça está localizada? No olho. Aonde? E o pescoço está onde? No ombro. No corpo. Ó! Tá vendo? Até o Gabriel. Sabe? A cabeça está aonde o corpo está. Não existe separação. Eu estou com o Cristo, mas esse negócio de igreja não é pra mim. Não existe. Oh, glória a Deus. Envolva-se. Tenha coragem de falar, olha, a minha igreja é essa aqui. Sabe? Né? Nós não vamos lá pro extremo. Eu sou universal. Não é isso. Esse é o extremo. Tem que pegar metade do dinheiro da igreja só pra fazer propaganda na televisão. Não vou. Né? Não vamos. Mas o outro extremo é que tem gente que tem a igreja que não veste a camisa. Não é questão de propaganda. É questão de envolvimento. Descomplica. Mira pro seu irmão e fala assim. Meu irmão. Meu irmão. Descomplica. Descomplica. Isso. Isso alivia o fardo. Joga o fardo velho dos seus conceitos, dos seus artismos, daquele besteirol. É verdade? Adote a disciplina. Jesus fala assim. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando você tomar sobre vós o meu jugo, você vai achar descanso. É quase contraditório. É quase paradoxal. Por quê? O que é jugo? Jugo é canga. Aquela peça de madeira que fica no pescoço do boi. Agora, que boi que tá com a canga lá puxando o carro, puxando o toque, que tem descanso? Ah, mas então Jesus é pegadinha? Ou então Jesus mentiu? Então não. A gente tem que ler o texto dentro do contexto. Jesus está falando que o jugo dele alivia do jugo do mundo. O jugo dele é alívio, é remédio e é cura para o jugo do mundo. Antes o mundo, a cachaçada, a cervejada, mentiras, envolvimentos, tantos relacionamentos graçados aí e tal, a coisa toda. Não é? Era um fardo, nos escravizava. Aí as pessoas hoje, elas querem ser donas de si mesmo. Não, não querem ter compromisso mais com nada. Para quem estuda história, para quem estuda os tempos e as estações, nós estamos na pós-modernidade e um dos valores da pós-modernidade é o hedonismo, que é o culto ao prazer. Eu só posso me envolver, eu só vou me envolver com aquilo que me interessa, aquilo que me traz realização e aquilo que eu não tenho que dar satisfação nem nada. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós sermos libertos da disciplina do mundo é adotarmos a disciplina de Cristo sobre as nossas vidas. É adotarmos a disciplina de Cristo sobre as nossas vidas. Outra coisa que descomplica a nossa vida espiritual é exatamente arrependimento e confissão de pecados e restituição. Diga comigo, arrependimento, confissão, restituição. Tem gente com carteirinha de membro, gente com foto de batismo, até com o pastor Márcio. Ah, estava lá, foi ele, foi o que me batizou. Mas ainda carregam pecados ocultos na sua vida, que não foram confessados, não foram arrependidos, não se concorda com Deus que essas coisas estão erradas. Ah não, mas porque hoje as pessoas estão julgando uns aos outros. Não, senhor, sua vida espiritual está toda complicada. Pega os pecados, que você já sabe que é pecado, porque, deixa eu falar com os irmãos uma coisa. A única pessoa que fala, que explica e que mostra pecado para as pessoas, você sabe quem que é? O diabo. O Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo já te mostrou alguma coisa, isso que você está fazendo ou isso que você está deixando de fazer, quem também fazer o errado é pecado e deixar de fazer o certo também é. Amém? Amém. Se o Espírito Santo te mostrou, seu único trabalho é concordar com Deus, se arrepender, confessar, e se tiver alguma coisa que você puder fazer para restituir, você tem que fazer. Por exemplo, crente com livro e CD é o inferno. Graças a Deus que hoje quase não usa mais CD, né? Ah, não empresta, comprei um CD novo, não empresta, não empresta. O ministro está rindo ali, né? Sabe? Né? Antigamente, na época dos bolachão, que o cara trabalhava o mês inteiro para poder comprar aquele CD, aquele disco lá do Rebanhão, do Contentes com Cristo, daquilo, e tal. Comprava, você emprestava para o irmão, para o irmão ouvir uma vez a música lá e falar, não, na segunda-feira, ou então na semana que vem, no próximo culto eu te devolvo. Pronto, acabou, nunca mais isso. O irmão mudava até de planeta. Então, quando você entende, quando você se lembra, quando você percebe que você deu prejuízo a uma pessoa, ou uma pessoa, ou para a igreja, para alguma coisa, e a igreja... Você deu prejuízo para alguém, para a igreja, ou alguma coisa, e você pode restituir, você tem que fazer isso. Tem gente que está carregando um fardo pesado, porque não confessou pecados. Porque não abandonou pecados, ou porque não pediu ajuda, por causa de pecado. Amém? No ângulo da perseverança, liviem os seus fardos. Já existe um desafio, já existe um nível de dificuldade que é normal. Agora, isso não precisa ser maior. Está certo? Você que está recebendo essa palavra, você que está ouvindo, você que está sendo excluído, o seu fardo só vai ser mais pesado se você quiser. Amém? Amém? Dentro ainda dessa questão de pecado, uma coisa que você e eu precisamos, e temos a obrigação de fazer, principalmente como crentes, é o seguinte. Pedir perdão e perdoar. Diga comigo. Pedir perdão e perdoar. Perdoar. Não é? Pedir perdão e perdoar. Tem gente só. E os problemas, assim, eu não acho que essas quatro paredes sejam um abrigo espiritual nuclear. Eu não acho que esse lugar é mágico no sentido, assim, de nunca ter acontecido nada de errado aqui dentro. Eu não acho. Amém? Amém ou não? Amém. Aqui dentro também tem problema. Aqui dentro também tem problema. Se a Bíblia fala, né, que Jesus veio para os doentes, né, se Jesus, se a Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, não sei se você vai conversar, não incomodar comigo, não. Mas se a Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, você e eu estamos aqui, e o Fernando de Iberamar ainda não veio, Aos olhos de Deus, quem é que está precisando mais? Nós. Nós. Simples assim. Tá certo? Então, aqui é lugar de problema, num certo sentido. Agora, tem algumas coisas que deveriam ficar do lado de fora. Deveriam ficar do lado de fora. No sentido de quê? Que aqui dentro não houvesse uma pessoa que não confessasse e não se arrependesse, não pedisse perdão às trazões. Já tem problema demais lá do lado de fora. Aqui dentro, vamos admitir que nós estamos errados, se você deu prejuízo para alguém ou ficou com uma situação não resolvida, peça perdão, não deixe aquela situação acabar sem resolver aquilo. E se alguém te pedir perdão, perdoe. Perdoe. Ah, mas ele não mudou, ela não mudou, ele não se... Pelo menos para a sua alma miserável ficar livre. O ano de 2018, o ano da perseverança, não precisa ser mais pesado do que o normal. Tá certo? Amém? Amém? E também, meus irmãos, vamos mexer no nosso cargo. Volta a falar de restituição. Se você tem a condição de restituir alguma coisa, algo, alguém, em algum lugar, e você não faz... Ah, não, já me perdoou, então, já estou livre. Não. Sabe? Trata do seu caráter. Trata do seu caráter. Trata do seu caráter. Restitua. Restitua no econômico, restitua no moral, restitua na imagem, restitua... Restitua. Esse ano, eu fui na casa de algumas pessoas e falaram assim, olha, me perdoa. Fui lá. Falar, me perdoa, olha, eu não te dei atenção, não cuidei de você como eu devia, me perdoa. Pronto. E você também deve fazer isso, pra quê? Pra que com simplicidade... Pra que com simplicidade, você vive uma vida livre, leve e solta. Amém? Segundo ponto, abra sua Bíblia comigo, hein? Primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 3. Vida espiritual é isso. Aliás, voltando só uma coisinha aqui no primeiro ponto. Então, na sua vida espiritual, tenha simplicidade, como no texto básico que nós tocamos, de não termos outros deuses além do Senhor, de priorizar um tempo diário com Ele. Ah, eu sou crente, mas tem 10 anos que eu nem sei o que é a Bíblia. Ah, vem gente, mas tá no antigo ou tá no novo? A pessoa não sabe mais, não é? Tem essa simplicidade, porque quando você sai com Deus, da sua cama, você inicia o seu dia com Deus, o seu dia é outra coisa. Ele é mais leve do que ele poderia ser. Era pra ser um dia tão pesado, era um dia pra ser tão encalacrado, mas você ali saiu de casa com Deus. Leiu um, dois versículos, fez a sua oração, pediu a graça do Senhor pra algumas coisas que você ia fazer. Agradeceu a Ele o ensino. Amém? Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 ao 18. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, ou santo. No segundo ponto, nós estamos falando de saúde. Nós precisamos simplificar as nossas vidas na saúde. Pastor, você pode falar muito pouco a respeito disso, é verdade. A barriga tá grande, o sedentarismo, o comer um montão de coisa que não deve e tal, aquela coisa toda. Comer o doce antes do salgado, antes da comida, já tá enfiando a cara. Mas nós precisamos simplificar as nossas vidas. Nós precisamos simplificar as nossas vidas. A nossa disposição física, emocional, relacional e espiritual com as outras pessoas, pode e vai ser tão diferente se a gente cuidar da nossa saúde. Eu não tô falando de estabelecer um programa, assim, general, né? Programa, assim, general, né? Militar, né? Olha, você vai ter que correr duas horas por dia. O Adriano, cadê o Adriano? Ah, tá no dia. O Adriano falou assim, pastor, eu vou te dar, eu emagreci 10 quilos, eu vou te dar uma receita de um negócio. Cadê a Amanda? Como é que chama o negócio, Amanda? É um pão que eles chamam de carne. Como é que é esse pão? Pão de linhaça. É linhaça... É linhaça e um não sei o que lá e tal. Aí você mistura linhaça com não sei o que e vira aquele negócio, vira uma carne. Aí eu falei, mas pode comer isso com o quê? Com uma rodela de tomate e meia folha de alface. Aí eu falei, cadê o arroz? Cadê o... Não, é só isso. É só isso. É. Mas a pessoa não fica... Não, a pessoa não fica com fome. Aí eu falei assim, não vai dar certo. Sabe? Tem algumas disciplinas que algumas pessoas têm e outras não têm. Agora, que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Que nós, com o passar do tempo, se nós não cuidarmos, nós vamos começar a experimentar uma colheita de um plantio invisível, imperceptível, que nós fizemos, isso é indubitável. Eu, às vezes, no dia que tenho que ir no EPA, no dia que tenho que ir no EPA, subir aquela rampa lá de casa, que é quase com corda, assim, aí eu tenho que baixar no chão, catar o pulmão, o vaso, o fígado, o que for, tudo lá. Não dá. Não é? Não dá. Então, é um equilíbrio. Ou seja, ter uma vida sem excesso. Se nós moderarmos, se nós moderarmos a nossa alimentação, se nós moderarmos o nosso descanso, se nós moderarmos o nosso sedentarismo, tá certo? Se nós moderarmos, a gente já vai começar a ter benefícios. Amém? Tem algumas coisas, por exemplo, que eu tenho muita vontade. Já tentei, já consegui algumas vezes. Aí eu voltei de novo, que é o tal da peste do refrigerante. Entendeu? Se a gente fosse crente mesmo, igual Paulo, João, João Batista, a gente não tomava refrigerante. A gente não tomava. Isso é um veneno. Tá certo? Mas eu não estou te acusando, não. Deus vai te ajudar e vai me ajudar também. Amém? Outra área é exatamente a família. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. É um versículo tão pesado. Mas no ano, no ano da perseverança, Deus lhe deseja aliviar, diga aliviar. Aliviar. O nosso fardo dentro da nossa casa. Aleluia. Amém? Diz assim o verso. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrante. Pesado, não é? Pesado. Mas, para que o nosso fardo seja aliviado, não é? No aspecto relacionamento, não é? Com as pessoas, principalmente com as pessoas dentro da nossa casa, nós precisamos entender algo. Não é? Diga comigo. Relacionamento familiar. Não é quantidade de tempo. Não é quantidade de tempo. Mas é qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Tá certo? Então, se eu for perguntar para o pessoal lá de casa, eu sempre dou um débito. É uma dívida que eu não vou pagar nunca. Né? Mas assim, a qualidade de tempo que eu posso dar, não é? Eu procuro dar. De estar junto. Às vezes a gente dá uns vacilos, né? Às vezes a gente escorrega, assim. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer com a Astora Vanusa, dentre outras coisas, é conversar com ela. Conversar com ela. Né? Então, às vezes a gente toma um café junto, a gente fala da vida, a gente fala dos planos, a gente fala das palavras que Deus dá e tal. Aí, se eu pego o celular, ou se o celular toca, se eu vou ver alguma mensagem e tal. Né? Aí, ela fica meio brava e levanta e sai. Ela fica levanta e levanta e sai. Mas assim, é raro. A gente conversa. A não ser quando o tempo acaba. Ela tem que trabalhar ou alguma coisa assim. Mas é qualidade de tempo. Né? Os meninos ali, às vezes que a gente sai, quando a gente sai e tal. É o tempo voltado. Né? É o tempo voltado. Que nós precisamos dedicar essa qualidade. Essa qualidade. Agora, se a gente não dedica a qualidade de tempo, porque o que é a qualidade? A qualidade fala do seu coração. A qualidade de tempo com as pessoas de dentro da sua casa é quando você está presente. Porque, às vezes, você faz tantas coisas que você não está presente. Dá para entender? Né? Às vezes você compra um presente. Às vezes você faz uma festa. Às vezes você faz um almoço. Mas você mesmo não está ali. Né? A dona da casa cozinha tanto, não sei o que e tal. Aquela coisa. Estou na hora de almoçar. Vem cá, vamos almoçar juntos. Não, agora eu tenho que não sei o que e tal. Ela não está ali. Ela não está ali. Então, tem que dedicar qualidade de tempo para não viver com aquele fardo de culpa. Os filhos darem tempo para os pais. Os pais darem tempo para os filhos. Né? O cônjuge dá um tempo para o outro filho. Não é? Então, assim, por exemplo, os meninos, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Passaram um tempo lá na casa dos parentes. Né? Então, assim, aí eu falei, não, que legal. Nós vamos sair, nós vamos passear. A gente não saiu. A gente ficou lá em casa. Olhando um para a cara do outro, assim. Na verdade. Né? Então, assim, é o coração que tem que estar ali. A gente precisa se esforçar e de uma maneira criativa, né? Aquela qualidade de tempo que muitas vezes a quantidade a gente não tem. Porque senão vão passar os dias, vão passar os meses, vão passar os anos. Aí você vai olhar e falar, olha. Aí vem aquela plasta, aquela praga, na verdade, da nostalgia, dos demônios, da melancolia, trazer aquela acusação. Olha, os seus filhos já estão de cabeça branca. Quanto tempo você não conversou com eles? Olha, a sua mãe faleceu e você não deu atenção. Ah, porque o seu marido, não sei o quê e tal. Tudo coisa de demônio. Tudo coisa de demônio. Mas nós precisamos da qualidade de tempo. Né? Que muitas vezes a quantidade ainda não tem como. Né? A quantidade ainda não tem como. Tá certo? Né? Mateus, capítulo 6, verso 24. Outra área. É um texto também tão conhecido, irmãos. Nós vamos falar agora de economia. Mateus 6, 24. Então, quando você estiver lá na sua casa, fazendo um planejamento, né? Essa semana, por exemplo, minha família tem, eu não sei na sua, mas na minha família tem um monte de gente esquisita, assim. Né? Aí foram os primos lá em casa e tal. Aí a prima virou e falou assim, olha, o meu irmão, até crente também, tá? Aquela coisa toda. Ele saiu o dia desse ir pra casa e não falou nada pra ninguém. É? É. Pegou a mulher e os meninos e foi e tal. Divertido. Divertido sozinho. Pra onde que ele foi? Pra Disney. Né? Não avisou pra ninguém. Né? Pegou o dinheiro dele e foi sozinho pra Disney. Não é? Então, assim... É... É... Mas nós precisamos, né? De ter uma escala real de valores no nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotar a um e de desprezar aos outros. Não podeis servir a Deus e às... Ou de riquezas. Isso. Né? Então, o que que acontece? Pro seu fardo ser leve e o seu jugo ser suado, pra você fazer o seu planejamento. Né? Quando eu tava falando do meu primo da Disney. Talvez você não tenha, vou lá, vou pra Disney esse ano. Né? Vou pra Disney. Talvez você não tenha essa condição, como eu também não tenho. Né? Mas quando você for fazer o seu planejamento no ano de 2018, seja simples na sua economia. Seja simples na sua economia. A simplicidade na economia envolve o quê? Primeira coisa, diga comigo. Planejamento... Planejamento... Vem antes... Vem antes... De orçamento. De orçamento. Pra mim, eu aprendi isso uns dois anos atrás e foi revelador. Porque se a gente se tornar escravo do lápis e da calculadora, nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Nunca vai sobrar dinheiro. Mas a partir do momento que você, como crente, como servo de Deus, como pessoa que deseja atingir os planos de Deus pra sua vida, fala assim, olha... Senhor, alinha as minhas prioridades com as tuas. Sabe? Alinha minhas prioridades com as tuas. Né? Aí as coisas vão começar a andar. As coisas vão começar a andar. Não é que o dinheiro vai começar a sobrar. Sabe? Mas você vai fazer aquilo que precisa ser feito e não vai ficar com peso na consciência. Não vai ficar com peso na consciência. Né? Porque, por exemplo, como é que eu fico sem pagar água e luz? Como é que eu fico sem pagar IPVA, IPTU e etc? Como é que eu mando os meninos com jornal pra escola? Vai, escreve lá, nas partes brancas, acima do lado. Não. Não tem como. Né? Como é que eu passo o mês com pensões bifes, não tem como. Opa! Economiza. Economiza, mas... Sabe? É só pra quem dá conta. Quem não dá conta. Tá certo? Né? Então, assim, planejamento vem antes do orçamento. E aí, a partir do momento que eu planejo, né? Com base naquilo que Deus tem pra mim. Aí sim, eu posso me disciplinar como mordom. Disciplinar como mordom. Você precisa entender, meu irmão. E aí, o que tem? E aí, o que tem?